E olha só, tinha uma corretora de criptomoedas que ela pegou e falou que tinha licença em vários órgãos regulamentadores e aparentemente não tinha, só que nessa história não só a corretora foi fechada e a nível mundial e os clientes agora se lascaram até receber o dinheiro, vai longe o negócio e o influenciador, o digital influencer que divulgava, a corretora se lascou, foi preso junto foi preso junto, já pensou? Já pensou gente? Eu já divulguei uma corretora que depois eles se mostraram como insolventes eu já fiz isso cara, já tive contrato com a corretora, eu usava a corretora, ensinava as pessoas a usar falavam, ó que legal aqui, como a plataforma é intuitiva e tudo mais e no fim das contas, ó, né, simplesmente os sócios, um sócio roubou o outro e o outro, né, tá aí, trabalhando com, enfim, é, triste, né mas o que acontece então, olha isso aqui, uma corretora global de criptomoedas com sede de Hong Kong suspendeu sua plataforma após sofrer uma batida policial que resultou na prisão de várias pessoas a operação foi resultado de uma investigação conduzida pela Comissão de Valores Imobiliários e Futuros de Hong Kong que descobriu que a empresa vinha realizando suas operações sem licença no país e de acordo com a mídia local, a polícia de Hong Kong prendeu um dos maiores influenciadores do país José Flam, choque, na manhã dessa segunda, foi segunda ainda, tá por seu envolvimento com uma plataforma que enfrenta a acusação de fraude e regulador dos mercados financeiros de Hong Kong emitiu um alerta contra essa corretora então que é a JPEX, na semana passada, afirmando que a corretora alegou falsamente ter solicitado uma licença ao regulador em seu site, a empresa afirma ser licenciada pelas autoridades de valores imobiliários da Austrália e possui registro na execução, na rede de execução de crimes financeiros dos Estados Unidos como uma empresa de serviços monetários no entanto, o SFC destacou que as alegações são falsas os usuários da JPEX passaram a denunciar a corretora em Hong Kong devido a empresa começar a cobrar repentinamente taxas absurdas para saques de criptomoedas um cliente da plataforma chegou a publicar no Twitter que tentou fazer um saque de mil dólares e teve que pagar uma taxa de 999, né, realmente um absurdo além disso, a empresa anunciava seus tokens nativos em táxis da cidade prometendo que seu preço aumentaria 50 vezes e também ofereceria uma conta poupança em stablecoins com um gigantesco runter, nossa, corretora anual de stablecoin em 30% cara, o pessoal tá dando pulo de alegria que os Estados Unidos tá pagando 6% aí e os caras tão pagando 30% aqui, cara que maluquice, hein a empresa então passou a enfrentar um escrutínio devido a suspeita de ser um esquema rug pull uma tática onde os criadores de uma plataforma abandonam o projeto, deixando os investidores em apuros mais de mil reclamações foram registradas contra a empresa com alegações de clientes perdendo aproximadamente 34 milhões de dólares a comissão então teve participação no caso redirecionando as investigações para a polícia de Hong Kong e isso levou a implementação de uma linha direta de denúncias para os incidentes relacionados então assim, na verdade se eles não tivessem começado com essa história de taxa absurda mas, cara, eu não sei tem muita cara de ter sido um bug isso daí de taxa de 999 para sacar mil dólares, né mas... mas é... porque assim, é muito absurdo, tá ligado? é muito... é um absurdo acima do absurdo é muito mais absurdo do que cobrar do que pagar 30% de rendimento ao ano você, tipo, cobrar 99% do valor que você vai sacar em taxa não faz sentido, né tem cara de ter sido um bug esse ponto aí especificamente mas a questão das taxas altas se eles não tivessem feito isso iam durar bem mais mas às vezes a corretora realmente era um golpe e eles estavam tentando fazer a vida da corretora durar mais lucrando com o dinheiro dos saques, né inclusive, eu já vi várias histórias aí de empresas que são piramidais que elas querem tentar se converter em um negócio idôneo e eu já ouvi falar que... por certas contas aí que empresas como AWS Mining que foi uma pirâmide financeira que quebrou muito tempo atrás eles estavam operando em uma linha muito tênue entre ser um esquema idôneo e não ser dependendo de como eles trabalhassem ali eles poderiam até se converter em algo... movimentaram tanto dinheiro e realmente parte da questão da mineração ali acontecia que eles teriam conseguido se converter em algo idôneo em determinado ponto, né não sei até que ponto isso daí é verdade mas talvez tenha sido alguma... algum intuito aí dessa galera mas, claro isso daí a gente teria que ser muito otimista e muito... muito inocente pra colocar isso daí como a maior probabilidade de crença de primeiro momento é simplesmente melhor pensar que os caras realmente quiseram aplicar um golpe aí e estavam tentando tampar o só com a peneira então é isso muito obrigado e até mais mas que isso aí